Prepare o seu coração Aprendi a dizer não, ver a morte sem chorar A morte, o destino e tudo, a morte, o destino e tudo Estava fora de lugar e eu vivo pra consertar Na boiada já fui boi, mas um dia me mudei Não por um motivo meu, ou de quem comigo houvesse Que qualquer querer quisesse, porém por necessidade De o dono de uma boiada, cujo vaqueiro morreu Boiadeiro muito tempo, laço firme, braço forte Muito gado e muita gente, pela vida segurei Seguia como num sonho, que boiadeiro era um rei Mas o tempo foi passando, nas patas do meu cavalo E os sonhos que fui sonhando, as visões se clareando As visões se clareando, até que um dia acordei Então não pude seguir, valente lugar temente E dono de gado e gente, porque gado a gente marca Tange, ferro e ordemada, mas com gente é diferente Se você não concordar, não posso me desculpar Não canto pra enganar, vou pegar minha viola Vou deixar você de lado, vou cantar em outro lugar Na boiada já fui boi, boiadeiro já fui rei Não por um motivo meu, ou de quem comigo houvesse Que qualquer querer tivesse, por qualquer coisa de seu Por qualquer coisa de seu, querer mais longe que eu Mas o tempo foi passando, nas pratas do meu cavalo Já que um dia fui rei, agora sou cavaleiro Laço firme, braço forte, num reino que não tem rei Muito bom estar com vocês aqui Muito bom Quem tá feliz, faz barulho aí, Brasília!